Oi pessoal, estou aqui de volta depois de muito tempo e como vocês podem ver eu não faço vídeo há muito tempo e temos alguns motivos para isso. O primeiro motivo é que eu perdi o carregador da minha câmera em algum tempo atrás e eu não achei, perdi ele e eu não estava achando nenhum lugar onde eu poderia comprar um novo porque eu não estava achando que era compatível com a minha câmera, aí umas duas semanas atrás eu achei e eu comprei e outro motivo que eu não estou fazendo é que eu mudei para os Estados Unidos agora, moro nos Estados Unidos não moro mais no Brasil e aí eu tinha que me adaptar com a escola e eu estava muito ocupada e o terceiro e principal motivo é que eu estava sem ideia, eu perdi porque se vocês verem eu já fiz 55 vídeos dentro deles 48, 49 são só vídeos curtos de efeito e o resto é tutorial e menos um que eu fiz que é o trailer de um jogo que eu jogo, Minecraft e tá bom, e aí eu gostaria de saber se vocês poderiam me ajudar comentando aqui meio que no comentário dos meus vídeos, se vocês puderem comentar me dando ideias para fazer vídeos mas se puder não meio que dar ideias difíceis onde eu estou perseguindo um carro aí o carro cai das estradas, aí eu não posso fazer porque eu não vou alugar um carro e no meio não vou deixar ele cair da estrada eu sei que é efeito especial, só que eu também não sou tão avançado assim então se puder deixar efeito assim, como um cara me enviou um e-mail falando Kamekameha, sei lá, do Pokémon, nem sei onde eu quero porque eu não gosto de Pokémon mas eu, como eu não gosto desse efeito, eu não vou fazer porque, sei lá, eu não gosto eu sei fazer, eu só não gosto, tá, tanto faz então eu só não tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês me darem ideias aqui de vídeos que eu posso fazer e também só gostaria de agradecer a todos os meus é... todo mundo que viu meus vídeos, que eu cheguei aqui a quase 2 mil esse aqui é o vídeo que eu tenho mais visualizações que é quase 2 mil aqui, falta 8 vamos recarregar a página aqui 8 vezes, tô zoando é... aí tem vários aqui comentários, eu respondo todos eles só queria, é... não sei porque ele não gostou, ele sabe ele talvez não goste de voar, não sei então, só queria, é... só isso e aí nesse vídeo que eu tô fazendo agora vocês comentam aí nesse vídeo, dando as ideias pros meus vídeos tá, e se eu gostar da sua ideia e eu fizer o vídeo sobre a sua ideia no final do vídeo eu vou... no final eu boto na descrição o seu canal falando sobre ele e vou falar que ele deu a ideia e tal e também vou botar o link pro seu canal então, é isso pessoal, falou, até a próxima tchau